Vem comigo fazer um cosplay novo em cima da hora pra BGS. E assim, eu não sei vocês, mas eu sempre quis fazer um cosplay na zoeira e eu escolhi o dito cujo. Sim, a porcaria do tigrinho. Enfim, esbocei como seria mais ou menos ali todo o cosplay e comecei a fazer ele pela máscara, né? Que aí eu fiz um tracing ali da carinha do personagem no Procreate, coloquei em preto e branco, aumentei o tamanho da bagaça junto com o brilho e copiei ali pra folha de sulfite. Botei no rosto pra ver se eu consegui enxergar e deu bom. Coloquei o molde ali em cima do papel paraná, fiz todas as marcações, retirei o molde e sofri pra recortar esse negócio, que é o bicho duro. E resolvi arrumar mais pra minha cabeça fazendo uma fuça dele em relevo, né? Que eu coloquei ali primeiro o papel paraná, depois coloquei biscuit, coloquei bigode, coloquei o fuço, fiz a boca ali também em relevo, ficou tudo bonitinho, legal. Pintei de branco, né? Essa bagaça inteira. Aí depois pintei ali parte de laranja. Pintei as listras, né? Que foi um inferno pra pintar simétrico. E aí agora só faltava colocar o elástico, né? Pra ela parar quieta na minha cara. E aí eu fiz o quê? Coloquei duas tiras, porque, né? Como eu fiz biscuit, ficou mais pesado. Aí eu coloquei ela amarrada ali em outro pedacinho de papel paraná, colei com o super bonde e reforcei ali com fita crepe. E é isso, primeira etapa do cosplay concluída. Se quiser ver como eu vou fazer o resto, me segue aí pra acompanhar.